MÚSICA E o meu convidado é o ator, diretor teatral, empresário, produtor cultural e poeta, Josué Costa. Fazer muito grande, amigas, também, vamos contar comigo, vamos contar com isso. Mas Josué, me fala um pouco do outro lado, do Josué ator. Qual foi o teu primeiro contato com a representação cênica? Amigo, eu acho que é uma sequência. Primeiro eu tive a poesia, a poesia me permitiu o teatro. Num período em São Luís que as gincanas eram efervescentes. Eu comecei em defesa de uma equipe com um menino de rua. Eu declamei poemas sobre essa realidade social, ganhando os méritos da comissão julgadora. E isso trouxe outros trabalhos. A minha iniciação teatral, ela se deu exatamente nesse período. Com gincanas, com encenações, com um tempo muito curto para se preparar. E aí veio a participação no primeiro grupo, que foi o Trama Espetáculos de Companhia, com Jesus Ribeiro. Em seguida eu tive o convite de Reinaldo Farai para fazer o Anjo Calminho, o espetáculo dele. E aí, daí para frente veio o gosto, veio a, na verdade, a inspiração. O teatro me escolheu, e não escolhi o teatro. A partir de então eu percebi o quanto eu estava envolvido e o quanto a minha vida dependia do fazer teatral e da pesquisa. Inclusive, durante a pesquisa eu me recordo que eu procurei, procurei você, o Torinho, para me orientar sobre o Édipo Rei, montado no Sítio do Físico, que eu tive a oportunidade de assistir. Um dos melhores trabalhos, uma grande influência para a minha decisão de continuar fazendo teatro. Com a tua atuação protagonizando, com a direção do Tarso do Borralho. E eu ainda muito jovem, fui ao Sítio do Físico ver esse espetáculo e não esqueço das cenas, não esqueço da emoção. Marcou a minha vida. Eu lembro, estou falando da Gincana, que era por uma filial de televisão aqui, e eu lembro da Gincana e que eu fui dar umas orientações sobre o Édipo Rei, você fazia o Édipo, e que vocês montaram um trecho do Édipo Rei. Essa foi uma das primeiras experiências? Na verdade, fez parte do meu começo, mas foi uma das grandes experiências, porque era uma tarefa de Gincana também. Mas nesse mesmo período eu já fazia o Anjo Calminho com o Reinaldo, já participava do Gala com o Balé, ele utilizava os atores que tinha para participação especial nos espetáculos de final de ano, e eu tive a honra de participar de alguns, só para a composição de cena, não tinha fala, mas para nós já era uma honra muito grande participar de um espetáculo do nível que Reinaldo Farai produzia naquele período. Então, o Édipo, na verdade, foi o meu primeiro texto grego, minha primeira tragédia, e o primeiro texto poético que eu tive a oportunidade de desenvolver no palco, ainda que sendo o meu início, e que não era uma peça completa, só era um jogo de interpretação, de investigação. Josué, deixa eu te perguntar uma coisa. É professor, nessa função de professor, Então, também foi o teatro que te levou para as escolas para dirigir espetáculos teatrais, notadamente voltado para o Festival Maranhense de Teatro Estudantil, naquele período? Sim, eu falei ainda há pouco que a poesia me permitiu o teatro, e o teatro me permitiu a educação, isso seguindo uma sequência lógica. Eu acho que a gente não se prepara para a arte, a arte abraça a gente com toda a sua intensidade, e durante a minha vida eu me sinto abraçado assim. Já com os meus 19 anos, com o DRT, que atualmente é RP, Registro Profissional de Ator, eu busquei formação como diretor teatral, tive formação, tenho formação técnica, e, Tourinho, percebendo a dificuldade de viver do palco como ator em São Luís, eu passava seis meses montando o espetáculo, e às vezes o espetáculo não estreava. E quando estreava, não passávamos de dois finais de semana em temporada, daí aquele projeto, ele desaparecia. E eu percebendo a dificuldade, eu resolvi compartilhar um pouco do conhecimento que eu tive com outros. Foi que veio a história, a preparação, e a minha ousadia de oferecer para as escolas o trabalho de orientador teatral. Então eu fiz um projeto extracurricular, para dar aulas de teatro, para continuar uma pesquisa, e prontamente foi aceito pela primeira escola. O resultado me trouxe a segunda, que depois me trouxe a terceira. Chegou um momento da minha vida que eu não pude mais estar em outras escolas por falta de tempo. Eu usava uma moto para ficar entre uma escola e outra, para cumprir tempo e para ganhar um pouco mais. E isso foi me dando a gana, foi me dando garra para seguir, para prosseguir. E o Festival de Teatro Estudantil tem um peso muito, muito grande, porque foi o grande desafiador. O festival me desafiou em função das crianças, em função da estética e de um período efervescente que esse festival viveu. O festival merece, inclusive, méritos e merece continuar. E também disputas saudáveis entre as escolas, né? De grandes produções. Sim. Amigo, eu virei madrugadas com diretores, com donos de escola, preparando cenário, costurando figurino, tinturando roupas, separando maquiagem e ensaiando as últimas cenas de espetáculo para participar do festival. Então foi um peso muito grande. Tanto que chegou um momento que eu senti necessidade de abrir uma escola. Foi aí então que veio o nosso projeto, que vai completar 15 anos, que é o Encena. Que já tem matriz em São Luís, já tem filial em Belém do Pará. E nós estamos com a ideia de expandir para o Brasil com uma segunda filial, para ter três núcleos. E a partir de então virar franquia. 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 Fique ligado, hein? Fique ligado.